A África do Sul já vive o clima da Copa do Mundo, gente. Eu estou aqui no centro de Pretória, na principal praça, Church Square. Ela foi toda decorada com bandeiras do mascote da Copa, como a gente pode ver. Isso aí, a gente acabou de entrar no estádio de Pretória. A gente veio tipo espião. Só aula da fotografia, sabe o que é isso? Chegamos aqui tipo espião. Então a gente subiu aqui, estamos fotografando em primeira mão, filmando pra vocês aí do Brasil, o estádio de Pretória. É nóis veio. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Apesar do clima de Copa, que já toma conta da África do Sul, são dezenas de produtos à venda nas ruas, camisetas, rovuzelas, bandeiras. O país ainda não está pronto para o início da Copa. Joanesburgo está um verdadeiro canteiro de obras. São estações de trem que não foram concluídas ainda. O principal estádio de Joanesburgo, o Soccer City, ainda não teve a sua obra concluída. Os pontos de maior atração turística estão em fase de revitalização. E as estradas que ligarão as cidades que sediaram os jogos, ainda não tiveram suas obras concluídas. Esse é o retrato do país que sediará a Copa, que começa no próximo dia 11 de junho. Apesar do clima de Copa, que já toma conta da África do Sul, são dezenas de produtos à venda nas ruas.